Bom pessoal, é isso aí. Hoje não teve muitas notícias, mas eu tentei trazer esse vídeo. Não sei se vocês gostaram. Jornalistas da CNN detonam fala de Lula sobre privatização. Abre aspas para o presidente. Quase bandidagem. Vamos ver o restante para baixo. Durante o programa exibido pela CNN, duas jornalistas fizeram duras críticas à fala do presidente Lula sobre privatização da Eletrobras. Lula falou que privatização é quase uma bandidagem. As jornalistas rebateram afirmando que a empresa precisa ter uma organização robusta e bem governada e não uma empresa quebrada como aconteceu no governo Dilma. Agora, agora, eu acho que esses jornalistas, eu acho que essas algumas emissoras, elegem um cara, porque eles contribuem muito para eleger, para depois ficar falando mal. Porque todo mundo já sabia que esse governo era desse jeito aí. Seria dessa maneira que ele está tentando impor. E vocês que votaram nesse cidadão aqui, Romário, ex-jogador de futebol, o pessoal vota por isso. É por isso que o Brasil é isso. Jogador de futebol político sendo deputado. É sério isso. É sério que vocês têm coragem de votar nisso aqui. Romário não assinou o CPMI da investigação dos atos de 8 de janeiro. Já fica aí. Para quem vota no Romário, fica ligado. E, infelizmente, vamos encerrando com essa notícia. Sobe para 64 o número de mortos. Em tragédia no litoral de São Paulo, isso é o que acharam, né, gente? Deve, olha, deve ter bastante. Infelizmente, não é desejando, né, jamais. Mas eu acredito que esse número possa chegar aí próximo de 100 pessoas, né? Tem muita gente aí, deve ter muita gente soterrada aí nessas barranqueiras aí, né? Complicada, complicada. As pessoas não têm um local para morar e acaba invadindo essas áreas de risco. E aí, dá nisso. Todo ano, o incrível é que todo ano, todo ano a gente vê isso. E todo ano continua acontecendo, né? Porque, não sei, por algum motivo não é interessante ao governo a melhorar essa situação aí. Não citando nenhum governo, né? Todos os governos que passaram tiveram oportunidade e nenhum fiz nada.